Oi, Fio, eu tô passando pra te falar que eu te amo muito, que eu sou muito feliz do seu lado, que eu espero muito que esse ano a gente consiga ter o nosso tão sonhado filho, que a nossa Lisa ou que o nosso Levi venha e que compleja ainda mais o nosso amor. Te amo. Meu amor, eu acho que você já sabe, mas eu quero lhe falar. Você é a luz da minha vida, desde que você entrou na minha vida, tudo que acontece a cada dia que passa é melhor, é mais feliz e graças a você todos os meus dias são maravilhosos e eu, nossa, hoje eu sou uma pessoa realizada, a mais feliz do mundo por estar com você. Te amo. Feliz dia dos namorados. Oi vida, passei aqui pra te deixar um recado que eu te amo muito e na verdade você é um presente na minha vida. Te amo.